Depois de muitas tentativas, a jornalista cubana Ione Sanchez obteve o visto para sair do seu país e a sua primeira parada foi o Brasil. O senador Eduardo Suplicy, que não é de hoje, defende a liberdade de expressão em todos os níveis e para todos, é um anfitrião aqui no Congresso Nacional. Nós vamos conversar sobre liberdade de expressão. Ione, seja bem-vindo aqui ao Brasil e ao nosso programa. Muito obrigada. E especialmente este programa tem muito a ver comigo. Ciudadaninha, sou uma ciudadana. Obrigado. Coincidiu com a sua chegada aqui ao Brasil que um colega nosso aqui da Rádio Senado está em Cuba nesse exato momento. E ele colocou lá no seu Facebook o seguinte comentário. Estava ele em Havana com um motorista, com um condutor e comentava a ele, olha, agora parece que as coisas mudaram porque os vistos para viajar para fora do país estão sendo concedidos mais facilmente. Compreende? Sim. E é o que o motorista comentou. Oh, mas para que? Se a gente não tem recursos e as pessoas aqui quase ninguém pode viajar. Aí eu pergunto a você, Ione. Você se incomodaria de revelar quanto custa a sua viagem, quem está financiando, porque evidentemente você não tem, inclusive isso é uma pergunta que é jogada muitas vezes como uma acusação contra você. Não, agradezco muito a pergunta, porque me permite explicar como este viaje está fundamentalmente apoiado em outros cidadãos. Por exemplo, eu venido ao Brasil graças a a solidariedade infinita de Dado Galvao, o productor do filme documental Conexión Cuba-Honduras. Dado através de internet e com outros bloggers e pessoas das redes sociais, recopilou o dinheiro para pagar meu boleto, em classe econômica, por certo, para vir a Brasil e depois também sair de Brasil. E foi, 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 foi fundamentalmente em Brasil uma solidariedade cidadã total, não? Com meu tempo aqui, alojamento, alimentação. Depois viajaré a Europa, onde vou participar, entre outros eventos, em um festival de cinema que organiza a Amnistia Internacional. Esta organização, que vela por os direitos humanos, costeará minha estância, a transportação e, claro, o boleto de avião de ida e volta de América a Europa e de regresso. Depois vou a España, onde o Congresso de Tecnologia e Redes também costeará meu tempo ali. Del lado do Atlântico estaré chegando a Nova York, onde um grupo de universidades me han convidado a fazer uma charla, conversas, debates, e eles correrão com os gastos. Depois vou a Florida, onde tenho uma irmã, uma irmã que há um ano e meio não pude dar um abraço. Minha irmã é farmacêutica e está ahorrando todo este tempo para poder costear meu passagem desde a parte do mundo onde estou até a Florida. E a partir de aí, o viaje se torna um pouco mais caótico, provavelmente vai outra vez a España, outra vez a Argentina, mas sempre financiado com instituições de corte acadêmico, tecnológico. Nenhum governo não tem dado um centavo, nenhum partido não tem dado um centavo para este viaje. São pessoas, cidadãos pequenos, instituições acadêmicas e também os organizadores de premios de periodismo, de direitos humanos, que eu uma vez ganhei e que nunca pude ir a buscar. Senador, o senhor que tem sido um militante das liberdades no país já de tanto tempo, creio que o senhor tomou a frente com toda a certeza da defesa da Ioani, uma das manifestações que aconteceram após a chegada dela aqui. O senhor acredita que algo por trás disso são manifestações espontâneas ou algum interesse em que ela não haja liberdade de expressão como um todo, porque em Feira de Santana foi impossível exibir o filme. E o senhor teve que partir para a defesa mais veemente da Ioani. O que aconteceu? Caro Paulo Acris, primeiro, parabéns por aqui trazer a Ioani Sanches. O mérito da TV, não o meu. E a toda a TV Senado, mas eu quero dizer que aqueles manifestantes que, inclusive, chegaram a chamar-me de traidor, alguns deles, e falaram de maneira ofensiva para com Ioani Sanches, precisam perceber que, para o seu próprio objetivo, expresso tantas vezes, de que é necessário acabar o que os Estados Unidos acabe com o embargo, na expressão usada nos Estados Unidos pelo Congresso Nacional, e com o bloqueio em relação à Cuba, econômico, financeiro e cultural, nada melhor do que a vinda de Ioani Sanches depois da aprovação da nova lei migratória cubana, que vai permitir aos seus cidadãos poderem sair e voltar de Cuba. Este é um sinal que me levou, inclusive, ainda há poucos dias, no 19 de janeiro, encaminhei, através do embaixador Alfred Shannon dos Estados Unidos no Brasil, uma carta ao presidente Barack Obama, onde eu assinalo isso. Que bom que agora, com a nova lei migratória e com a vinda de Ioani Sanches, que vai, agora ela acaba de nos revelar, a Nova Iorque e a Flórida, quem sabe possa você e Ioani dialogar nesta oportunidade com o presidente Barack Obama, para que ele perceba de como este sinal é tão importante. E estas pessoas que vieram protestar e fazer xingamentos, inclusive, se é a vontade do embaixador Carlos Zamora Rodrigues, que eu encaminhei hoje ao embaixador Carlos Rafael Zamora Rodrigues, que pudesse vir aqui à Câmara dos Deputados ou ao Congresso Nacional, se estivesse aqui conosco, poderia estar dialogando para esclarecer, inclusive para poder ouvir da própria Ioani Sanches, e eu acredito, agora temos a oportunidade, inclusive, sobre aquilo que ouvimos quando Ioani Sanches, perguntada, disse a sua opinião sobre estes temas, o fim do embargo e do bloqueio. E aqui nós vamos perguntar de novo sobre isso. Então, eu vou deixar para você, porque o tempo aqui exige, eu só quero dizer uma coisa, inclusive aos meus companheiros de 33 anos do Partido dos Trabalhadores. Nós fundamos o Partido dos Trabalhadores para construir uma sociedade justa, construção do socialismo está no nosso programa, através de meios democráticos, da democracia, da liberdade de imprensa, de ir e vir. Então, e o companheiro, o presidente Lula, a presidenta Dilma Rousseff, que disse diversas vezes que ela prefere muito mais o barulho da liberdade de imprensa, da democracia, do que o silêncio da ditadura. Ou seja, eu tenho a convicção de estar batalhando por aqueles que são os propósitos e anseios do Partido dos Trabalhadores. Então, eu tenho a certeza de que o presidente Lula, a presidenta Dilma, que fez questão de dizer que o governo brasileiro deu o visto para que Yohane Sánchez viesse aqui, que ela está achando muito positivo este diálogo. Obrigado, senador. Yohane, você é claramente uma dissidente do regime cubano, mas é preciso que fique bem claro se você contesta algumas das realizações que são traduzidas em números. Por exemplo, na saúde e na educação. Cuba conseguiu reduzir a níveis mínimos a mortalidade infantil e conseguiu alfabetizar em tempo muito rápido, quase toda a população, e conseguiu avanços enormes nessas duas áreas. Significa que você contesta essas realizações do regime? O sistema de saúde pública e de educação pública em Cuba alcançou um nível determinado, especialmente com o subsídio soviético. Em os anos 70, 80, graças ao dinheiro e ao apoio da União Soviética, Cuba pôde desenvolver uma infraestrutura educativa, uma infraestrutura médica, que agora mesmo já não funciona da mesma maneira. Há muitos problemas materiales, há inconformidade entre os trabalhadores do sector da saúde e do sector educativo em torno a as condições laborais, aos salários. Incluso há muita inconformidade que temos um filho na escola cubana sobre o tema, por exemplo, exceso de doctrina, de ideologia, também as próprias limitações materiales das escolas que han diminuído muito a qualidade educativa e a qualidade dos hospitais cubanos. É certo que ainda há uma grande infraestrutura, que cada niño cubano tem uma escola, mas eu penso que a Cuba futura tem que plantearse manter essa infraestrutura de gratuidade, em parte, mas eliminar a política do conceito da educação e da saúde gratuita. Não quero nunca mais que um governante do meu país diga, cállate, porque você tem saúde e educação. E, por outro lado, temos a qualidade de ambos serviços, porque a situação agora é muito deteriorada. Então, por um lado, tem que conservar um pouco do que há, mas melhorá-lo e que não tenha um custo político. Com permiso, você é a favor, então, da privatização da saúde? Eu penso que deve existir sempre uma saúde pública garantizada para os mais desfavorecidos ou para todos. Se, ademais, querem existir clínicas privadas, não me parece nada mal. Mas a existência de uma saúde pública extensiva, eu penso que tem que ser uma conquista que se mantenga na Cuba futura. Uma pergunta para o senhor que tem a ver com a atividade básica da Ioane. O senhor navega também na internet, é frequentador, sabe que isso mudou profundamente as nossas vidas, a existência da rede social. Mas essa rede social também é utilizada por outros meios e por países mais poderosos para espionar, para subtrair dados para outros fins que não sejam, evidentemente, os fins sociais. O senhor acredita o que deve acontecer com a regulação da internet aqui no nosso país? Eu acho que é muito importante que se assegure a liberdade de expressão e a possibilidade de nós estarmos aprendendo com a infinidade de oportunidades que agora existem. Inclusive, por exemplo, inúmeras universidades norte-americanas, como a Universidade de Harvard, MIT e acho que de Stanford e outras de Los Angeles que passaram a prover aulas de extraordinária qualidade sobre, por exemplo, eu já me programei de assistir um curso que estão dando sobre como combater a pobreza. O outro curso sobre justiça, que são os temas sobre os quais eu estudo muito e como professor de economia, economista, eu quero muito aprender e agora acabei de descobrir que se eu me dedicar duas horas por dia todos os dias, se eu puder, eu vou poder aprender mais e mais e graças à internet. Então, essas oportunidades devem ser multiplicadas e que bom que nós agora estamos tendo inclusive para acessar o Google, acessar a UOL e todas as fontes de informação, porque isso nos possibilitou uma extraordinária comunicação com todas as pessoas, inclusive no Brasil. Quando eu cheguei aqui a primeira vez em 83 como deputado federal, em 91 como senador, eu recebia sobretudo cartas, telefonemas, conversava com as pessoas, mas hoje através da internet e de e-mails eu recebo dezenas de, dezenas, centenas, às vezes eu recebo mais de mil e-mails por dia comentando tudo o que faço aqui. Hoje já começou uma porção de, uma enxurrada de comunicações dizendo que bom que você está dando guarida à vinda da Ioane Sanches. Eu até quero dar à TV Senado e a Ioane já conhece, mas eu quero aqui dar a cópia da minha carta ao embaixador Barack Obama, ao presidente Barack Obama, que eu me referi há pouco, onde eu falo para que ele aproveite esta oportunidade para acabar com o embargo de Cuba, fechar a prisão de Guantánamo e dar amnistia aos cinco prisioneiros cubanos, personagens do Fernando Moraes nos últimos Soldados da Guerra Fria. Ioane, você não teme que com o fim do embargo americano que aconteça algo tão diferente como a corrida dos cubanos ao consumo, que a economia americana de tal forma se torne tão poderosa e tão dominadora que acabe tomando conta, transformando Cuba em algo parecido com o que ela era na época de Fulgencio Batista. Eu não tenho esse medo. Eu não tenho esse medo. Confio em que em meu país há gente talentosa com desejo de empreender. Há capital humano dentro de Cuba para enfrentar um cambio a democracia sem perder a soberania nacional. Ou seja, não tenho o temor de que nos convirtamos por o simples hecho de abrir a pluralidade e a liberdade. Não tenho medo de que nos convirtamos em um apêndice dos Estados Unidos. É certo que haverá comercio. É possível que nas calles de La Habana haverá McDonald's. Mas também haverá comida da Índia e comida de Japão e comida brasileira. Então, a globalização, a entrada também do mundo é muito necessário para enriquecer a cultura e a economia cubana. Claro está, é uma questão dos políticos do futuro, dos políticos da Cuba democrática, regular tudo isso para não ser invadidos por produtos que poderíamos fazer em nosso próprio país. Mas não tenho o temor disso. Vamos voltar então à internet. A internet que é um território no qual você sofre uma série de acusações. Uma das acusações que foi recolada pretensamente, supostamente, no Wikileaks que é a entrevista que você, as perguntas que você mandou para o presidente Barack Obama, não teriam sido respondidas por ele, e sim por um escritório de interesses dos Estados Unidos sediado em Cuba. Outro assunto que tem a ver com redes sociais, você sendo, tendo 80 mil seguidores do Twitter, você tem apenas 32 em território cubano. Como você responde a isso? Bom, em relação com a entrevista a Barack Obama, eu enviou dois questionários. Um, a Barack Obama, outro, a Raul Castro, com sete perguntas precisas e muito similares. passaram os dias, nunca pensé que ia responder, e um bom dia, tocaron a minha porta, e era um funcionário da oficina de interesses dos Estados Unidos e traía as respostas. Inmediatamente, quando eu vi a publicar as respostas, a Casa Blanca confirmou que a entrevista era de Barack Obama. Ou seja, não é uma ilusão de minha mente, ou seja, os próprios portavoces da Casa Blanca confirmaram a entrevista. Agora, por que a entrevista foi atacada com esta crítica? Porque a entrevista mostra uma política de Estados Unidos hacia Cuba diferente do que diz a propaganda oficial. A propaganda oficial nos quer fazer creer que Estados Unidos é como o lobo dos cuentos infantis. E quando os cidadãos cubanos têm alguma crítica, imediatamente papá-estado nos asusta com o lobo dos cuentos infantis. Barack Obama naquela entrevista chega a dizer algo muito importante, que não tem nenhuma intenção Estados Unidos de invadir Cuba. De aí que a entrevista é negativa para a propaganda oficial porque destruiu um mito. E essa é a crítica. Agora bem, todo presidente tem um equipe. O que aconteceu? Nós, os cubanos, estamos acostumbrados a que Fidel Castro o fazia tudo. era o ministro de Agricultura, o de Cultura, o presidente, a pessoa que... Decisões monocráticas. Exactly. Então, quando vem um equipe de trabalho onde o presidente consulta uma entrevista, recebe recomendaciones, há um movimento de desinformação, dizem, não o escreveu Barack Obama. Mas para mim, foi uma leção importante essa desclasificação de Wikileaks. É a dizer, o presidente norte-americano trabalha em equipe. Agora bem, em relação com as outras críticas das redes sociais. Se especula, se diz que, por exemplo, na rede social Twitter, eu compro seguidores. Para nada. Isso é absolutamente falso e se pode provar tecnologicamente que é falso. porque a curva de crescimento de meus seguidores tem muito que ver com o que me passa a mim na vida. Quando uma pessoa compra seguidores, há um aumento constante porque paga por uma quantidade X, né? Hoje mesmo, quando eu cheguei a Brasil, a curva de meus seguidores subiu. Por quê? Por a paixão que gera a gente. Não tem que ver com a frequência de um seguidor comprado, mas com a paixão dos lectores. Agora, qual é a outra circunstância? Lectores em Cuba. Como? Se os cubanos não tinham acesso praticamente a internet. Me encantaria que mais da metade dos meus lectores nas redes sociais fossem compatriotas. Mas isso tem que passar porque o governo cubano autoriza a que podamos acceder a internet. Já o cable de fibra óptica com Venezuela está instalado há dois anos. Onde está internet, então? Senador, uma pergunta para os dois, já que o nosso tempo é muito curto. É possível manter a situação em Cuba, o regime atual, se não fosse uma prepoderante, uma acachapante aprovação popular? Compreende? Olha, eu acompanhei de perto a evolução da Revolução Cubana, também tive e tenho admiração pelas conquistas na área da saúde, da educação. Já estive em Cuba quatro vezes, já estive, inclusive, me voluntariei um dia para a construção de habitação junto a eles. Já estive, na última vez, fui convidado pelo encontro anual que se faz dos economistas. mas eu me lembro quando vem esta situação que certa vez um discurso que muito admirei do presidente, comandante Fidel Castro, dizia que os imperialistas o que têm é o medo, o medo é nada mais que o medo. E eu fico pensando como o presidente Fidel Castro, o presidente Raul Castro, o embaixador Carlos Amor, têm medo de Ioane Sánchez. Quando leio os critérios do cotidiano da vida de Cuba no blog Generação Y, o que percebo é que são observações de bom senso inas e não ofensivas do que muitos discursos que diariamente eu vejo a oposição fazer aqui meus colegas no Senado ao governo da presidenta Dilma, ao governo antes do governo Lula. Então, eu acho que não há porquê razão de ter medo da Ioane Sánchez. Ioane, eu faço a mesma pergunta para você se seria possível que o regime continuasse se não fosse uma grande aprovação popular. E a última pergunta seria como você acha que os cubanos veem a você mesma? Eu penso que cada dia mais os cubanos despiertam e começam a exigir ao governo não somente reformas econômicas mas também reformas políticas despenalizar a discrepança, aceitar a livre asociación, aceitar a livre expressão, mas o que ocorre? O governo cubano tem medo porque durante muitos anos, décadas, tem tudo atado e bem atado, muito cerrado. Sabe que se abre um pouco nas reformas políticas vai perder o poder, vai perder porque quando os cubanos podem escutar outras vozes, quando podem mirar que nós não somos os monstros, que diz a propaganda oficial, algo evidentemente vai mudar na vida nacional para sempre. Agora bem, por que internet? Por que o medo de internet é a possibilidade de informar em paralelo aos medios oficiales? Internet é a possibilidade de comprovar que nem Cuba é o paraíso nem o mundo é o infierno. E internet é a maneira de conhecermos a nós mesmos. E isso, para o governo cubano, é uma situação que é muito frágil, ou seja, fragiliza e faz perder poder. E que imagem você pensa que os cubanos têm de Ioane Sánchez? Muito diferente, muito polarizada. Algumas pessoas na rua me dizem que eu penso como você resiste e a propaganda oficial dizem mercenária, agente da CIA. Mas, eu aprendi a viver com essa polarização porque sei que Cuba é, por o momento, um país onde se está fazendo uma luta ideológica. Obrigado. Muito obrigado, senador. Muito obrigado. Ciudadanía entrevistou a jornalista cubana Ioane Sánchez e o senador Eduardo Suplicy sobre o tema liberdade de expressão. mande suas críticas e sugestões para o nosso programa. Se quiser baixar uma cópia o endereço é o mesmo www.senado.leg.br Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.